Bem, amigos da Central, estamos aqui em Sidney, a gente vai passar uma vergonha no seu bolo, White. Time, relaxa, confia, que aqui é o Tafarel, tem goleiro. Tafarel! PINC! Paz! 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 Aqui a gente toma um 7x1 todo dia, mas aqui é diferente. PINC! Bora, pessoal, estamos jogando nesse... Ó, pra você que tá acompanhando... Esse modo aqui é modo Rocket League do Overwatch, né? É. Ó, pra você que tá acompanhando, a gente tá jogando um servidor americano, porque a Blizzard tá numa administração incrível dos servidores dela, e a gente tá jogando na América com 160 de ping, então você vai ver umas jogadas que... Ó, olha isso! Olha isso! Vai! Meu Deus, pega a bola! PINC! Quem tá no gol? Só pra saber. Mano, eu tô no gol, porque o Hag abandonou o gol. PINC! 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 Olha onde tu tá, Hag. Tu tá, tipo, já na banheira, velho. É o Romaro, já. PINC! Tá na banheira? PINC! PINC! Não, 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 não! Defende! Aqui tem goleiro, galera, relaxa! PINC! 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 Eu tenho 450 bolas, velho. Ah, mano. Eu tenho 450 bolas todo dia. Mano, eu sou especialista em pegar bolas, cara, agora. PINC! PINC! Nossa, mano, esse lag é muito chato. Isso é louco. Tem! Ó, o goleiro sai, ó. Meu Deus, que efeito foi esse que o cara meteu na bola. Que efeito que ele meteu na bola. Não, não, não! Mano, aqui tem goleiro, galera, relaxa. Ah, tem ping, né, velho? Esqueço disso. Tem lag, cara. A gente tá jogando no servidor americano, cara. Porque eu tava na bola, olha só. Eu dei o negócio pra expulsar a bola, mas ela não pegou, ó. Por causa do ping. É por isso que eu aperto e não vai a bola? Sim. É, cara, tem um atraso de 180 milissegundos. Você tem que chegar mais perto ainda na bola. Vai, White. Vai no gol! Vai! Vai no gol! GOLAÇO! Conquista desbloqueada, velho. Eu vou até falar, velho. Voleio. Conquista de voleio. Deixa eu até ler o que que é. Não vai aparecer o que que é. Deixa quieto. Você sabe o que que é, aí. Ah, é aquele que... Que... Eu acho que é fazer um gol pulando. Sabe? Acho que é isso. Nossa, que lindo. Parabéns, senhor White. Vai, Hague. Vai, Hague. Vai, Hague. Não, não, Hague. Não. Hague, chuta direto pro... Assim, ó. Hague. Não, Hague. Não chuta assim. Assim. Sai daqui, filha de novo. Se não é direitinho. Aqui, ó. Assim, pô. Assim, aprende. Porra, Hague. Já fez 450 vídeos e não entendeu ainda como é que chuta a bola, velho? Não. Que isso, cara. Você viu o gordo jogar futebol? Quando eu não jogo futebol? Eu não morro por futebol nenhum de futebol. Não é o gordo que joga futebol. É a gente joga o gordo, entendeu? Ó, o cara, eu tô. Entendeu, Hague? É assim. Tá. Tem... Amelie. Amelie, defenda aqui, ó. Meu Deus. Pink, pink. Olha o Brasil tentando... Fica no gol um pouco aí, velho. Pink. Vai, vai, vai. Vai, White, faz gol. Tô aqui defendendo. Vai lá, Lionel. Vai lá, Lionel. Vai lá, Lionel. GOLMAÇO! A equipe da Central no jogos de verão 2017. A equipe da Central nada, né? Central está destruindo. Oi? Eu estou parecendo um pote nesse cão. Não, cara. Você faz parte do time, cara. Você é o mascote. Relaxa. Filha da... Agora, GOLMAÇO! Você começou dizendo que eu era bote aí. GOLMAÇO! GOLMAÇO! Você é real! Mano, eu julhava que eu tinha chutado a bola, velho. Eu e tu chutamos juntos? A gente chutou junto, ó, cara. Ó, observe, ó. Teamwork. Hashtag teamwork. Olha lá. PING BING! Nossa! GOLMAÇO! Foi junto mesmo, cara. Fortes emoções. Quem vai ser o goleiro? Você é o mesmo? Você é fora dela, você é fora dela. Tá bom, calma. O Hague todo territorial, querendo tomar o gol pra ele. Não, não é. É que eu não sei fazer mais nada. Vai, White. Ah, meu Cristo. Não, 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 não. PING! Volta pro gol, volta pro gol. Vai, 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 vai. Eles estão sem goleiros. PING! Não! Eles têm três goleiros, tá ligado, já? Eles estão sem goleiros. Tanto gol que eles levaram. Vai! Não, 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 não. Ah, mano, eu estou aqui, gente. White, pelo amor de Deus, defende. DEFESA! DEFESA! Não! Que que foi isso, cara? Vai sobrar pra mim. Vai, White. Vai, White. Vai, White. Ah, mano, é brincadeira. Eu pulei e fiz o track dele bonitinho. Não foi, velho. Vai, Branquelo. Vai, Branquelo. Não, não, não. Hague! 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 Como? Por que, Hague? A bola dentro do campo, fora do campo, no videogame, fora do videogame, na rua de casa. Não sei jogar porca, eu vou fazer um gol agora. Vai, Hague, faz Hague. Errou! Aí, beleza, agora volta. Confiamos em você, Hague. Eu vou, vou fazer um gol agora, aqui, ó. Ponto. O gol é do outro lado, aquele vermelho. Alguém cuida do gol, quando eu tô com sua palma aqui. Faz! 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 Olha o gol! Olha o gol! Faz! Olha o gol! GOLAÇO! É camisadeiro. Espera aí, lá, meu. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. GOLAÇO! Olha, seria eu se eu tivesse aí, ó. Olha que sacanagem. Bem, amigos da central, você acompanha... O goleiro dele tava dando gol, véi. Dois, um, um... Sai daí, sai daí, White. Sai fora. GOLAÇO! GOLAÇO! Não! Vamos esculachar! Cadê, cadê, cadê? Ô, tu esculachou na defesa, cara. Não, não, não. Não! Não, meu Deus! Eu gastei supremo a toa. Toca pra mim, toca pra mim aqui. Eu gastei supremo a toa. Toca gostoso pra mim aqui, véi. Vai! Eu vou pegar a bola aqui. Vai que o goleiro tá monstro. Ai, meu Deus. Tô vendo. Vai! Dezessete segundos. Daqui a pouco a bola entra, sem querer. Vai que dá! Vai que dá! Mano, toda vez que eu falo que eu tô bem no gol, eu tomo um gol horrível. É hora do golaço! Faz esse gol, White. Cinco, quatro, três... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Vai, Hag! Não! Que isso, Hag! Como assim? Gente, calma, gente, calma. Pera, pera. É o lag. Olha lá, olha lá, olha lá. É o lag. Não, gente, vocês me entenderam. Calma, calma. Pra mim, apareceu que eu defendi. E o cara gritou, defendeu! Filha da puta, gritou, mas não defendeu. Às vezes ele engana, cara. A americana é assim, velho. É o ping, gente. É o ping. É o ping. Isso se chama prank. Mais uma partida incrível de Lúcio Borro. Olha, jogada by senhor White. Vamos ver como que eu... Se liga na skin, o cara tá em Sydney, no evento de verão, jogando com a skin de gelo. Mas deve tá suando. Olha o gol aí. Nossa, lindo gol, lindo gol. Gente, eu tô pagando pra ver o dia que o Rio de Janeiro tiver assim, bonito, igual tá no joguinho. Cara, com a Viscar, ele fica assim rapidinho. É só precisa da Viscar, né? Pim, pim, bau. Os caras que tá... Os caras nem ficaram, tá assim. Ah, você acompanhou a nossa primeira partida de Lúcio Borro aqui da Central, Jogos de Verão. Cara, será que a equipe da Central vai pra frente em Lúcio Borro, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que vai rolar ou não vai? A gente precisa de um goleiro. Vai escapar. Valeu, pessoal. Você que está acompanhando. Não se esqueça de deixar aquele like pra apoiar a Central, checar as nossas redes sociais. Os links estão na descrição. E a gente continua aqui no Lúcio Borro, valeu? Falou, até mais e valeu. Um, dois, três. E aí Se inscreva no canal.